Eu não sou diferente de ninguém O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção E qualquer um que ouve entende, não precisa explicação E se for pensar um pouco, vai me dar toda a razão A senhora, a senhorita e também o cidadão Todo mundo que se preza, nega fogo, não Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição Eu não sei viver preso ou fugindo Eu não sou diferente de ninguém Quase todo mundo faz assim Eu me viro bem melhor Quando dá mais pra pouco e pra ruim Não quero causar impacto Nem tão pouco sensação O que eu digo é muito exato, é o que cabe aqui Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho E qualquer um que ouve entende Não precisa explicação E se for pensar um pouco, vai me dar toda a razão A senhora, a senhorita e também o cidadão Todo mundo que se preza Todo mundo que se preza, nega fogo, não Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição É a minha condição É a minha condição Obrigado.